Fala galera, eu sou o Thiago Furacão e seja bem-vindo a mais um vídeo Galera, eu e a Thaís estamos chegando em mais uma lenda nova Pra fazer mais uma exploração, né Thaís? Isso mesmo Foi nos passados a localização, a gente tem que andar agora nessa estrada E a gente viu da estrada que a casa dá por ali, né Thaís? Vamos ver se a gente consegue chegar perto da casa O que foi nos passados é que essa casa é assombrada E que ela tinha muita manifestação A família que morava nessa casa via muita manifestação A cadeira arrastando, porta batendo, prato caindo Coisas fora do lugar Coisas fora do local Uma casa potergaste, né Thaís? Uma manifestação potergaste Não sabemos a história, o que aconteceu com essa casa Ou se teve alguma coisa nessa casa Então hoje a gente vai lá pra fazer a exploração Pra estar voltando dia e noite pra poder fazer a investigação E tentar desvendar esse mistério Qual é o segredo dessa casa, o porquê que ela é assombrada, né Thaís? Isso mesmo Vamos ver se a gente consegue chegar lá? Vamos Galera, deixa muito like, se inscreve no canal E bora pra mais exploração Tiago, se a gente tinha olhado, ela tava por aqui, né Ela tava por aqui, assim, ó Eu não consegui ver ela Não viu? Não Você falou que você já viu Isso Ela por aqui, assim, cara Será que a casa desapareceu? Estranho, cara Eu não tô vendo nada Tô vendo lá do outro lado Ah, ali, ó Aqui, ó Tá vendo? Tem um negocinho aqui A câmera que nem pega É que ela tá no meio das árvores É Vamos ver se ela tá aberta, né? Então Nossa, mas quase não dá pra ver mesmo Aí, ó Nossa Cara do céu Chegou um bagulho e vim chegar perdendo aqui Ih, tem porta Porta, janela Vamos que vamos Ó, o carregador vai chegar nela Carregador vai chegar nela Carregador sinistro, hein? Aham Olha aí, pessoal Galera do céu Ih, tudo fechado de novo Ó, tem outra porta aqui, ó Partiu? Aham Você tá com o solo interno? Tô Ó, tinha uns negócios ali Já dá pra ver Dá uma volta aqui nela Caramba, é isso? Aham Faz o sinistro, enroia a parede? Muita Aqui não tem Será que é essa mesmo? Não tem, mas deve ser Ó, tá quebrado Ó, os pés de banana Cara, tem uma cama ali Cama Tem Será que não vai conseguir entrar aí? Vamos ver, só, né? Filma pelas janelas Ó, que susto Geladeira, tá aí, geladeira Geladeira? Geladeira Ó, fossa aí Tá desbarrancando Tá, gente Ih, ferrou Vamos ver aquela outra lá Tem outra porta Ah, tem outra porta ali Será que aconteceu com essa casa, velho? Então Será que alguma entidade, alguma coisa que tem nela? Pode ser, né? Se a pessoa for do lugar É, galera Olha os limãozinhos Ah, parece que está estourada Ah, parece mesmo Tá aberta Licença Licença Nossa, tem uns negócio aqui Tem um lustro, olha a luz Licença Olha, gente Olha que coisa linda Tem até aqui Olha, guardado foi esse aqui Onde é que era coisa de leite, ó Garrafão de leite Passa aí Tá bem? Nossa, o profano parece tão grande assim Olha 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 Banheiro Que sinistro, hein, cara? Caramba Caramba, cara Olha Não tem nem filme, hein Tá um cheiro ruim aqui, cara Nossa, que tava um rato morto aqui Cadê? Aqui Hum, então é isso Tem umas coisinhas aqui que o pessoal guarda, né? Deve ser Eles querem arredar o sítio Sim, é isso, hein? Caramba, você não tem aquela geladeira? Tem alguma coisa? Não Sapatinho Presente de Deus Televisão, né? Hum, hum Tem alguma coisa guardada aí Mas não funciona, não Não Televisão Não dá uma olhada aqui Aqui é outro banheiro, ó Outro banheiro Olha, aqui três Coisa de criança Ah, hum Que é uma cama Não Olha que esmarta, cara Sinistro, né? Olha aqui Ah, não Acredito, essa casa que é isso aí Você vê que esse quarto é daqui, hein? Não, volta em volta dessa casa Aqui é o quê? Aqui é o quê? Pera aí Ah, aqui é outro quarto Ah, é outro quarto aí? É dois quartos Dois quartos Dois quartos Pessoal, pelo jeito Pessoal, pelo jeito a pessoa que arrendou isso aqui Ela tá guardando coisa aqui dentro Sim Olha, os pneus Olha, os pneus Olha só essa história aí, que a família que morava aqui presenciava essas atividades paranormais dentro da casa E agora, pelo jeito, parece que tem gente que tá guardando coisa aí, né, Thaís? Aham Então, o local é abandonado, mas tem coisas que estão guardando aí Estão guardando Aqui eu acho que tinha mais alguma coisa, ó Falei, ó Tá vendo? Sim Talvez uma tuia, uma garagem Alguma coisa Às vezes também, por o local ser abandonado, se não tá a gente morando O pessoal fala que é assombrado e talvez não é É Mas possa ser que seja assombrado A casa é sinistra Sinistra, cara A gente não sabe se é verdade isso daí, né? O inscrito também não, tipo assim, ele não confirmou Ele foi passado, passou pra gente o que ele ficou sabendo O que a gente vai ter que fazer, Thaís, como a gente viu que tem gente guardando coisa aí Vamos dar uma volta na vizinhança aí, ver se acha algum vizinho próximo E vamos tirar a informação, se ele sabe de alguma coisa, sabe se tem alguém cuidando aqui Pra gente poder tentar voltar à noite Sim, claro Porque voltar assim à noite não tem como, pessoal Não, porque depois o pessoal acha que a gente tá roubando as coisas que tem aí É Como tem coisas guardadas ali, a gente tem que tentar falar com a pessoa que tá guardando essas coisas aí Sim Vamos dar uma volta por aí? Vamos ver se a gente consegue encontrar alguma coisa? Aham Galera, deixa muito like, se inscreve no canal Vou encerrar por aqui E se aí der tudo certo, a gente vai estar voltando à noite Pra poder fazer investigação aqui nessa casa Passar nossos aparelhos, tentar uma comunicação pelo Spirit Box, né, Thaís? Isso mesmo Bora lá? Vamos lá Galera, até a próxima, tamo junto, é nóis, falou Fui Tchau 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 Tchau